Vamos falar agora que suspeitos armados foram presos na Serra. Luciano Rosetti apurou essa informação, né, Bruna? Isso. Porque dois suspeitos estavam armados. Quando os PMs chegaram perto deles, eles ameaçaram atirar e os PMs atiraram contra eles. Não foi isso, Luciano? Boa tarde. Pois é, pessoal, boa tarde. Olha só, esse caso, essa ocorrência foi registrada ontem por volta de 11h30 da noite no bairro Nova Carapina 1, na Serra. E foi o seguinte, de acordo com o que está na ocorrência policial, os militares estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali na região do bairro Nova Carapina 1, quando uma pessoa de moto chegou perto da viatura e falou o seguinte, olha, tem uns caras lá armados, fortemente armados, na escadaria do bairro. Eles foram até a escadaria, quando chegaram lá, os criminosos fugiram em direção à pracinha do bairro. Aí a polícia foi até a pracinha, quando os militares chegaram lá, dois dos suspeitos teriam apontado a arma, de acordo com a ocorrência, teriam apontado a arma na direção dos policiais, e foi aí que os militares atiraram. Foram 21 disparos no total. Os dois foram presos, por fim, um deles tentou escapar, tentou fugir, invadiu uma casa, enfim, teve a mão direita baleada, foi levado para o hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, e depois encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. Enfim, os dois estão presos e à disposição da justiça agora. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a reportagem que eu fiz junto com o Diego Gama, que conta todos os detalhes. Durante um patrulhamento de rotina no bairro Nova Carapina 1, na Serra, a equipe da polícia militar foi abordada por um homem numa moto, que disse que havia criminosos fortemente armados na escadaria do bairro. Quando os policiais chegaram aqui na escadaria, um homem, um morador daqui da região, veio correndo na direção deles, desesperado, pedindo socorro. Ele disse que os suspeitos correram naquela direção ali, onde fica a pracinha do bairro. De acordo com a ocorrência, quando os militares chegaram na pracinha, eles se depararam com dois suspeitos que estavam armados. Os suspeitos foram identificados como Gilvan Alves Silva, de 21 anos, e João Vitor Jesus dos Santos, de 18. De acordo com a ocorrência, os dois teriam apontado a arma na direção dos policiais. Daí, os militares atiraram nos indivíduos. Foram 21 disparos. Gilvan se deitou no chão e se rendeu. Ele estava com uma arma falsa, o simulacro de um fuzil. Ele foi preso e levado para a delegacia. Já o outro suspeito, João, correu e invadiu uma casa. Os militares fizeram o cerco na residência. Nas buscas, os PMs não encontraram nenhuma arma com ele. João foi baleado na mão direita e levado para o hospital Jaime dos Santos Neves e depois para a delegacia regional da Serra. Bom, então só para reforçar, os dois estão presos, foram encaminhados para a delegacia regional da Serra e agora estão à disposição da Justiça. Volto com vocês, Bruna e Jorge. Agora chama a atenção, né, Bruna? 21 tiros e um tiro na mão. Pois é, que coisa, né? Agora você imagina se tem alguém realmente passando ali no meio disso tudo, no meio de um tiroteio desse. Quer dizer, a população fica apavorada realmente no meio do fogo cruzado aí. Luciano, obrigada, meu amigo, pelas informações. Até daqui a pouquinho.